Fala meu povo, como é que vocês estão? Bom, não sei se vocês já ouviram falar no termo depressão de autofuncionamento. Mas depressão de autofuncionamento é um tipo de depressão onde a pessoa consegue manter algumas atividades, algumas rotinas do seu dia a dia. Consegue trabalhar, consegue estudar, ter algumas relações sociais, apesar de sofrerem depressão. Conhece alguém assim? Então, fica nesse vídeo que hoje a gente vai falar sobre isso. Eu sou Daniela Margotti e esse aqui é o canal do Manual Psicológico, um verdadeiro manual de instruções psicológicas feito para melhorar a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. Bom, antes de qualquer coisa, de cara, eu quero te falar seis sinais que essas pessoas com depressão de autofuncionamento apresentam e que talvez você possa identificar alguém ou até mesmo se identificar nesse quadro. E o primeiro sinal é fadiga constante. Apesar de a pessoa fazer as suas atividades diárias, conseguir fazer aquilo que ela precisa cumprir, ela sente um cansaço exagerado, um cansaço a mais, uma fadiga que não consegue minimizar com o descanso. Segundo sinal, dificuldade de concentração. Apesar de fazer as suas atividades diárias, ela tem uma maior dificuldade de se concentrar em algo, manter a atenção em algo e tomar decisões. Três, irritabilidade e mudanças de humor constante. Essas mudanças de humor, essas pequenas irritações, elas costumam ser frequentes e o humor parece ser mais volátil que o normal. Quarto sinal, redução de prazer diário. Antes, as atividades que traziam prazer para essa pessoa passam a se tornar desinteressantes, não trazem mais nenhum tipo de prazer e aí elas começam a agir de forma indiferente ou evitar certas atividades. Quinto sinal, alteração no sono ou no apetite, tanto pra mais ou pra menos. A pessoa pode dormir mais em excesso, precisar de mais sono ou menos sono, passa a dormir menos. E assim vale pro apetite. O apetite pode aumentar de uma hora pra outra ou também pode reduzir. Sexto sinal, sentimento de inadequação. Mesmo se encontrando em desenvolvimento, trabalhando e sendo ativo, a pessoa, ela se enxerga um pouco inadequada, incapaz e muitas vezes até ineficiente naquilo que ela faz. Então, esses seis sinais, eles podem representar que a pessoa está sim com depressão, mas uma depressão de alto funcionamento. Bom, agora deixa eu explicar um pouquinho melhor pra vocês como que essa depressão funciona. Muitas vezes, quando pensamos em depressão, nós imaginamos uma pessoa com dificuldade dificuldade de trabalhar, dificuldade de estudar, de levantar da cama, de tomar um banho, uma pessoa muito hipoativa. Acontece que esse tipo de depressão, a depressão de alto funcionamento, a pessoa, ela consegue fazer as suas atribuições diárias, ela consegue manter a sua rotina de certa forma, mas não significa que ela não esteja com as características e os sintomas de depressão. Esse termo, depressão de alto funcionamento, não é um termo oficial, mas ele serve pra gente caracterizar um grupo de pessoas que sofrem com depressão, mas que conseguem, de alguma forma, manter as suas rotinas diárias. Essas pessoas, elas continuam trabalhando, estudando, se relacionando, mas elas apresentam problemas significativos gerados pela depressão. E como pode ficar muito obscuro, às vezes as pessoas em sua volta e às vezes ela mesma não percebe que ela está sofrendo de depressão. As causas dessa depressão de alto funcionamento, elas se assemelham aos outros tipos de depressão. Depressão maior, por exemplo. E sua origem é multifatorial. Pode ser biológica, genética, ambiental ou até mesmo psicológica. Eventos estressantes da vida, como a perda de alguém, de um emprego ou de algum momento muito difícil na vida, podem desencadear esse tipo de depressão. Além disso, características pessoais como o tipo de personalidade, perfeccionismo, autocrítica muito elevada, tudo isso contribui para que ao longo da vida a pessoa possa desenvolver algum tipo de depressão. Já o tratamento para esse tipo de depressão também se assemelha aos outros tipos de depressão. Mas basicamente ele é feito através da terapia, já que ele não é um tipo grave de depressão. A terapia cognitiva comportamental é a abordagem mais indicada nesses casos. E em alguns casos, há a necessidade de encaminhar para um psiquiatra, para um médico, para uma avaliação e em alguns momentos é necessário o uso de medicação. Nós não podemos esquecer que, tanto para a depressão quanto para a ansiedade, o estilo de vida, a sua maneira de viver, a atividade física, a alimentação, sono, são fatores que influenciam diretamente e de forma muito objetiva no tratamento desses casos. Outra coisa que ajuda bastante no tratamento da depressão de alto funcionamento são técnicas de relaxamento e meditação. Comprovadamente, essas técnicas ajudam e muitas vezes são o carro-chefe no tratamento delas. O maior problema da depressão de alto funcionamento é que ela passa batido, muitas vezes ela é obscura diante dos olhos de todo mundo e aí a pessoa leva muito tempo para procurar ajuda ou para achar que precisa de algum tipo de acompanhamento. Reconhecer os sintomas de cara e buscar ajuda logo que reconhecer esses sintomas é parte crucial para o tratamento ser uma coisa mais simples e o resultado ser muito melhor. Então, se você conhece alguém que tem esses sintomas, alguém que se assemelha com essa descrição que eu fiz aqui no vídeo ou até mesmo se você se identificou de alguma forma, procure um profissional da saúde, procure alguém para te avaliar e possivelmente fazer esse diagnóstico para que quando mais cedo você busque acompanhamento, mais fácil fica o seu tratamento. Lembre-se, a depressão ela tem tratamento, você não precisa enfrentar isso sozinho. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor essa depressão de alto funcionamento e se ele te ajudou e você acha que pode ajudar outras pessoas, você acha que pode ajudar alguém específico, encaminhe esse vídeo para os seus amigos, para as suas redes de contato, curta esse vídeo para me ajudar que também vai ajudar muito o crescimento desse canal, se inscreva no canal, compartilhe essas informações porque só assim a gente vai conseguir levar informação de qualidade, informação importante a todas as pessoas, obrigada, tchau tchau e até a próxima.